Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim montar mais uma capota aqui no trator Macei Advance 265 Dá uma olhada pra vocês verem aí Essa capota nossa aqui, ela vem com porta treco Essa é a capota daquele trator do Advance para lama quadrado Dá uma olhada nela pra vocês verem Pra vocês entenderem como é o nosso trabalho aqui E se inscreve no nosso canal aí pessoal Dá uma força pra gente aí